Como Giordano Bruno morreu? Giordano Bruno foi um filósofo, teólogo, escritor e matemático italiano que viveu no século XVI. Ele defendia a teoria heliocêntrica, que afirmava que o Sol era o centro do universo e que os planetas giravam em torno dele. Ele também acreditava na existência de outros mundos habitados e questionava a natureza divina de Jesus Cristo. Por causa dessas ideias, ele foi considerado herege pela Igreja Católica e perseguido pela Inquisição. Filipe Bruno nasceu em janeiro ou fevereiro de 1548, na cidade de Nola, no reino de Nápoles. Ele era filho de Giovanni Bruno, um soldado de condições modestas e de fraulissa Savolina. Sua infância foi vivida em um contexto cultural e religioso profundamente enraizado. A Itália renascentista estava passando por uma época de mudanças dramáticas, com florescimento das artes, das ciências e da exploração intelectual. Essas condições serão um fator predominante para Bruno buscar suas próprias concepções do universo. Aos 11 anos, ele viajou para Nápoles para estudar o Trivium. Aos 15 anos, Bruno ingressou na Ordem Dominicana, assumindo o nome de Giordano. Continuou os estudos, completando o noviciado e ordenando-se sacerdote em 1572, e mais tarde naquele ano começou a estudar teologia formalmente, obtendo seu doutorado em julho de 1575. Ainda durante seu tempo como estudante, Bruno começou a sofrer influências de pensamentos, que eram contrárias às doutrinas oficiais da Igreja, como a negação do dogma da Trindade e da Virgindade de Maria. Ele também leu textos proibidos do filósofo holandês Erasmo de Roterdã, que criticava os abusos do clero. Nessa mesma época, ele também teve contato com vários autores da Antiguidade como Platão e os ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto. Porém, serão as descobertas de Copérnico, que irão conduzir suas principais ideias. Como Copérnico, ele começou a defender a teoria do heliocentrismo, a ideia de que a Terra órbita o Sol. Suas crenças heterodoxas, no entanto, o colocaram em conflito direto com a ortodoxia religiosa e o levaram a uma série de desavenças com as autoridades eclesiásticas. Em 1576, ele acabou deixando Nápoles, para evitar a tensão da Inquisição. Ele deixou Roma pelo mesmo motivo e abandonou a Ordem Dominicana. Ele viajou para Genebra e juntou-se brevemente aos calvinistas, antes de ser excomungado, ostensivamente por sua adesão ao copernicanismo, e partiu para a França. Em 1579, ele chegou a Toulouse, onde exerceu brevemente o cargo de professor. Nessa época, começou a ganhar fama por sua memória prodigiosa. Os feitos de memória de Bruno baseavam-se aparentemente num elaborado sistema de mnemônica, mas muitos dos seus contemporâneos acharam mais fácil acreditar que eram poderes mágicos. Seu tempo na França foi de relativa proteção, muitos aristocratas gostavam dele e o protegiam de qualquer punição vinda da Igreja. Muitas de suas principais obras foram escritas durante este período, como A Ceia de Cinzas, A Cerca do Infinito Universo e Mundos, A Sombra das Ideias, entre outros livros. Giordano Bruno escreveu cerca de 30 obras em latim italiano, entre tratados filosóficos, científicos, poéticos e satíricos. Nessas obras, ele explorou ideias sobre a natureza do universo, a multiplicidade de mundos habitados, a conexão entre Deus e a natureza, e a infinitude do cosmos. Sua escrita era frequentemente enigmática e simbólica, refletindo sua formação nas tradições herméticas. Ele defendia que o universo era ilimitado e composto por inúmeros mundos habitados. Ele também afirmava que o Sol era apenas uma das incontáveis estrelas do cosmos, e que a Terra girava em torno dele. Essas ideias eram baseadas nas teorias de Nicolau Copérnico, mas também iam além delas. Desde que abandonou a Ordem Dominicana, Bruno permaneceu andando pela Europa. Além da França, onde ele permaneceu por mais tempo, ele também passou por Genebra, Londres, Oxford, Wittenberg, Praga, Eustadtei Frankfurt. Em cada lugar que visitava, ele tentava ensinar suas ideias filosóficas e científicas, mas também entrava em conflito com as autoridades religiosas e acadêmicas. As andanças de Bruno chegaram ao fim pouco depois de seu retorno à Itália, no final de agosto de 1591. Após uma breve estado em Veneza, ele se mudou para Pádua, por cerca de três meses, e depois retornou à Veneza para se hospedar com o patrício veneziano Giovanni Mocenigo, a quem ensinou os segredos da sua memotécnica e filosofia. Alarmado com algumas das opiniões de Bruno, Mocenigo denunciou a Inquisição veneziana em 22 de maio de 1592. Em Roma, Bruno ficou preso durante seis anos antes de ser julgado, finalmente, na Torre de Nona. Tentou em vão obter uma audiência pessoal com o Papa Clemente VIII, na esperança de fazer as pazes com a Igreja através de uma retratação parcial. Seu julgamento, quando finalmente ocorreu, foi supervisionado pelo inquisidor, cardeal Roberto Bellarmino, que exigiu uma retratação total, o que Bruno recusou. Consequentemente, foi declarado herege, entregue às autoridades seculares em 8 de janeiro de 1600. Cerca de um mês depois, ele foi levado ao Campo de Fiore, uma praça central do mercado romano, com a língua numa mordaça, pendurado de cabeça para baixo, nu e queimado na fogueira, em 17 de fevereiro de 1600. Ele estava com 52 anos. A execução de Giordano Bruno é considerada um dos episódios mais trágicos e emblemáticos da história do pensamento livre e da ciência. Suas ideias foram redescobertas e valorizadas séculos depois, especialmente pelos defensores do helocentrismo e do pluralismo cósmico. Hoje, ele é visto como um mártir da razão e um precursor da modernidade. E foi assim que Giordano Bruno morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!